o rei ae meninas e meninos meu canal tudo bem com vocês eu espero que sim para quem não me conhece eu sou gêmeos estou trazendo mais um game play de ark survival e vovd galera no vídeo de hoje estamos de velo saur acho que se falta uma movimentação muito estranha de galera bom dele galera que ele faz isso aqui ó se ligue nessa aqui não está funcionando não sei se não tiver não pera ai O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que vai acontecer? é tá pensando que obrigado dao cantar é exatamente 78 da manhã o cara maluco doido é muito louco mano Eu não consigo tirar isso Oh my god mano Nossa velho, que louco Outro tingling Caraca mano, tinha outro tingling Caraca mano, que louco Mano do céu, olha isso Que estrada que a gente fez aqui Mano, muito louco Mas é isso ai galera Conseguimos matar tudo galera Olha ai Então vamos ser suiosos Vamos pular de lá velho Agora Dá uma andada aqui Esse bicho que a gente está jogando Eita poxa O que que aquilo ali mano Olha lá Soltou ele Bora, vem abrigar rapaz Pega mano O que que é isso ai mano Parece um giga Muito estranho ele Ele não está me atacando né Pega Que ele não está me atacando Eita poxa Pega 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 Se eu diga Tá pega, morre não, véi Caraca, maluco, tô ensinando todo o estilo dele, mano Olha, tá sentindo um sangue roxo dele sempre que tá assim, véi Bora, véi, quero brigar com você, tá precisando o quê? Vai dar uma farinha, se eu tô até vendo Vem, ó Vem, ó Toma, eita Nossa, feio É, treta que você quer, toma, ó Caraca, maluco, manda tomando esse tipo, véi Sério mesmo, véi Olha, mano, ele não tá nem conseguindo me acertar, véi Tá lá embaixo, olha Ó Nem tá acertando Toma Vai cair, ó Caraca, velho Olha isso ele, véi Como eu quiser, mano Caiu Toma São que, rapa, mano Tá um medo desse bicho, ó Nossa, como é que tá, né Tem um Um rex preso ali, beleza Cadê o titã, mano? Será que é o Arthur? Tá vendo alguma coisa ali Um diabo de vista E morreu Nossa Então, galera, a gente já viu que ele tem alguns especiais, né Esse de atirar e tal Ó Ó E atira um negócio azul Sei lá Também tem índice especial E esse é o ataque dele na volta E esse é o ataque dele na volta Gostei, gostei bastante dele É muito louco, mano, assiste Depois do Ulta e do Indo Rápido, mano É o que mais gosto dele Galera Eu tô um pouco sumido aqui do canal Mas vai voltar tudo ao normal Fiquem tranquilos Só que eu vou voltar aqui Nossa Que ruim, mano Um saco, super Nem vai conseguir a grande minha Olha isso, mano Olha aí Tá pega, mano Deu uma lagada agora Olha Olha isso, velho Essa parte do mapa eu sempre passo Que droga nesse jeito Olha a droga Olha a droga Não tô acertando Olha Pode deixar mais feio Quem não sabe Esses bichos que eu tô gravando É do Ark Extinction Se não me engano Correu Mano, eu sei o que é, velho Galera Não era pra isso tá acontecendo Não mesmo Agora ele vai cair Ele tá batendo alguma coisa ali também É Talvez no que ele tava batendo Eita Caiu o Roller Eu não tava batendo nada não Tava doido, bicho doido Tava doido Misericordia Olha mano, tem Dois bichos na frente parado Será que eu preciso acertar ele daqui? Não consegui Não consegui Eu clico aqui Não consegui Não consegui Eu clico aqui Não consegui muito devagar ali galera Agora eu vou Agora eu vou Agora eu vou Gente eu consegui um lugar mais estratégico velho Olha aí Olha aí Toma Eu não sei por que ele não tá fazendo nada Oxe Quem não tá fazendo nada Bora Me atacar rapaz Olha o outro lá Olha 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 Tá um tiro doido Tá vendo aqui Tá vendo que Que doido E o do rápido tá doido aqui Olha E o do rápido tá doido aqui Que doido Toma coiro doido Tá doido pra subir aqui Não vou tentar Olha isso Doido pra subir galera Cadê ele? Olha mano Aqui ele Se ele vir Eu pulo Porra esse bicho, cadê vei? Alô ai bicho, falei pra tu sair fora, cadê mano? Eu perdi ele de vista velho, olha tem que correr na água também Não sei nem o que que é aquilo galera Acho que ele desistiu ai velho Acho que ele desistiu, galera mais desse fogo de hoje Perdi ele de vista, espero que vocês tenham gostado Arrebente o dedo no like ai, se inscreve no canal que você não for inscrito Até a próxima, é nóis, valeu e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!